Senhor Lula, tem um vídeo do senhor, o senhor dando graças a Deus que a natureza criou o Covid. Senhor Lula, o que eu fui contra foi o protocolo do senhor Mandetta, que mandava a pessoa infectada ir para casa até sentir falta de ar. E eu fiquei indignado com isso. A vacina, senhor Lula, não é para quem está contaminado. A vacina é para quem ainda não foi contaminado. A questão do tratamento precoce, tendo ou não comprovação científica, porque era algo inédito no mundo todo, tirou-se a autonomia do médico. A tal da receita off-label. Isso que foi castrado no Brasil. A história mostrará quem está com a razão.